Apergando direitinho? Tá, que eu tô dando um zoom. Olha a promessa do homem, PC. Se fizer essa passagem, ele passava de uei. Que hora é? É 11 horas, é? Como é? É 11 horas que hora é? Vamos em vidro. Eu sou o liano aqui, ó. A lagoa. Aí, tu também. De fogo, pá. Quanto metro é? 50. 25 já fez. 20 já fez. 20 já fez. 50, 50 metros aqui? É, mano. É, mano. Fazendo promessa. Tinha homenagem do tio dele. É, meu tio é 10. Fui de maquina, é o sonho que ele tinha. E tá feito. Não, voa, funde todinha aqui. A mulher que recebe maquina. E aqui é um tempo mau. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.